Muito bem amigos do Ponto da Porém Informa, nós estamos aqui no Anel Viário, né? Neste momento estamos chegando aqui, as pessoas estão chegando aqui com a comitiva do prefeito Hélio Pelufo e o secretário Hidro. Vamos procurar saber aqui como é que é a situação. Hélio Pelufo Prefeito, aqui vou pôr em forma ao vivo aqui a nossa transmissão, gostaria que o senhor explicasse um pouquinho a respeito dessa obra aqui, prefeito. Isso aqui é o contorno norte nosso, é a ligação do contorno norte, é o investimento do governo do estado que vai chegar a 26 milhões somado com a Belmiro, tendo um investimento de 30 milhões direto, além do investimento da Sanessu indireto que é muito grande, a Belmiro Albuquerque está com todos os tios ligados a futuro, a rede de água ligada a futuro, a rede de esgoto que nós temos no AET aqui embaixo, a AET do São João. Então nós temos todo um tratamento de drenagem que vai sair aqui na MS Futuro, que com certeza chega a Jota Basso, chega a FV Cereais. Então o anel vai permitir que a gente tire todo o trânsito pesado no município. Isso é uma reivindicação de mais de 50 anos que o governo do estado, eu só sou grato a ele por propiciar isso à população do Tantoporano, não mandando. Estão dois responsáveis aqui por essa magnífica obra que nós estamos recebendo. Isso é importante, né, secretário? Vim confirmar o investimento do dinheiro público em obras, né? Sem dúvida, a gente tem um cuidado e uma atenção muito grande com a competitividade do estado. Esse é o tipo de obra que transforma uma região, o anel, não só o município de Pontoporano, mas toda uma região do tráfico pesado, do trânsito, do ir e vir de mercadorias. O estado é um estado que está crescendo em industrialização agropecuária e é fundamental que a gente vá fomentando infraestrutura de porte que beneficie as pessoas que moram nas cidades e a estrutura logística do nosso estado. Aqui, prefeito, só para esclarecer, aqui, essa estrada aqui, ela vai ligar lá na outra parte do anel? Vamos sair da MS-164, cruza pela Belmiro, pega a Rua México a partir daqui, a Rua México cruza, encontra com a Guia Lopes e futuramente vai ligar no trecho sul, que é o contorno viário que passa por dentro do quartel. Então, o contorno viário norte fica pronto. Esse ano, se Deus quiser, a obra está com um ritmo acelerado, passa por dentro do Guivilela, do Ivone, do Eucalipto, do Camel Saad, ou seja, passa por uma área extremamente sensível e recebe uma macro-drenagem, linhas de tubo dupla de 1,5, iniciando com 1,5. É uma drenagem que vai possibilitar, no futuro, pavimentação de aproximadamente 45% a 60% da região vai poder usar a macro-drenagem do anel viário. Ou seja, ele tem duas finalidades. Além de você ter acessibilidade, mobilidade, segurança, você prepara o município para futuros investimentos com menor custo, que é você não fazer a drenagem. Tudo isso é uma obra do governo do estado, que eu agradeço ao amigo Reinaldo com eterna gratidão. Eterna gratidão ao Eduardo Riedel, eterna gratidão aos vereadores por me permitir que isso possa acontecer, ao Valtim, na Sanessu, que tem sido um parceiro de primeira obra. Muito obrigado. Muito bem. Então, quando eu estou em forma ao vivo aqui, acompanhando essa visita técnica à obra do contorno norte do anel viário. Então, como falou o prefeito, aqui vai fazer uma ligação onde nós já passamos ali a Copa Fronteira, aquela região ali. E aqui para baixo, nós vamos fazer uma ligação aqui na Rua México. Ele vai fazer uma ligação, possibilitar a ligação ao outro lado do anel viário, que já está construído. Então, é interessante que essa parte aqui, ela já nasce pavimentada. Olha aqui. O pessoal já está trabalhando ali para fazer a pavimentação. Então, isso é muito bacana mesmo aqui. E aqui, ela vai ter sequência, nessa região aqui, ela vai ter sequência e vai passar lá em cima, no Gui Vilela, naquela região. Então, uma obra muito importante para a cidade de Ponto Porã, que vai desafogar. Ed Moreno, repórter esportivo, vai fazer um comentário da estrada. Legal isso aí, né, Ed? Vira assim para você aparecer aqui no nosso vídeo. Se não, o sol não... Você está ficando careca, hein, velho? Olha aí, ó. Não, isso aí é... Não, está assim. Não estou, não. Ainda não. A hora que eu corto o cabelo baixo, você vê que não tem as entradas ainda. Mas, realmente, isso aqui muda totalmente a imagem de Ponto Porã. Vai ser uma via. Você pode passar por ali, pela Belmiro... Albuquerque. Pela Belmiro de Albuquerque. Vai ligar na Copa, né? Vai ligar na Copa Fronteira. Você viu o residencial. A imagem dessa região da cidade, ela vai mudar completamente. Não demora muito. Daqui a alguns meses, nós teremos o acesso da MS-164 até a BR-463. Então, uma mudança muito grande e uma facilidade de acesso que a população vai começar a sentir daqui a alguns meses. Ou seja, a Ponta Porã está mudando drasticamente e para melhor. Legal. O Ed Moreno não é só bola, não. Ele entende também de estrada aqui. Vamos conversar aqui com o vereador Candinho, ex-presidente da Câmara também, nessa visita. E aí, vereador, um momento importante aí nessa visita técnica, nessa obra que realmente está saindo do papel e sendo posta aí a visibilidade da população, né? É, hoje nós aproveitamos a visita do nosso secretário de governo, o Riddel. Estamos acompanhando as obras que têm participação e apoio do governo do estado. O do Anel é uma das obras que nós tanto sonhamos por ela e que o governador Reinaldo Azambu já deu esse apoio a nós para que conseguimos concluir essa obra que é tão importante para o nosso município. Muito bem. Está o Candinho conversando com a gente. Daqui nós vamos para a prefeitura. Daqui vai para a prefeitura, João? Vai para a prefeitura, onde vai ser feita uma entrevista coletiva lá, né? O Ponto Porém informa ao vivo. Aqui está lá. Os caras da Sanessu andam sempre junto, né? Mildinho está com a gente aqui, aí, Mildinho. É legal você, dessa vez, fazendo parte do nosso grupo aí e as coisas andando, né, Mildinho? Sim, com certeza. Mildinho era nosso contrário. Com certeza, João. Aqui nós denuncia o cara ao vivo aqui. Você para de conversar criado, João. Nós estamos aí na liderança do prefeito, do prefeito Hélio. Para nós, um momento histórico que nós estamos vivendo no município de tanta obra. E hoje visitando aqui o Rodanel, com os trabalhos de frente, de serviço que a Sanessu tem feito antes dos asfaltos, que com certeza vai mudar a realidade de Ponto Porém. Beleza, vou sair aqui. Aí você fala com o presidente da Sanessu e vai mandar uma mídia para nós aí, viu? Olha aí, galera. Estamos aqui ao vivo. Ponto Porém informa ao vivo aqui. Daqui nós vamos aí para a prefeitura, onde vai ser feita a entrevista coletiva. Falou? Posso muito obrigado a todos. Daqui a pouco estaremos de volta aqui na nossa live.